Você já imaginou fazer uma viagem pelos órgãos do corpo humano, como o cérebro e o nariz? Isso é possível para quem visitar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada aqui em Brasília. A equipe de web da NBR visitou o local e conversou com Wagner Vasconcelos, da Fiocruz. Nós estamos convidando vocês a conhecerem a exposição Aventura pelo Corpo Humano. Aqui o visitante, especialmente a criança adolescente, vai poder, por exemplo, conhecer o cérebro humano. As crianças vão poder interagir com uma maquete de um cérebro, vão poder montar e também vão colorir uma miniatura de um cérebro feito de gesso. Em outros espaços do assistente, as crianças vão aprender sobre o nosso corpo humano. Elas vão ter contato com alguns desses órgãos que nos constituem, vão aprender a função de cada um deles e também a sua localização. E, ao final, elas vão montar esse corpo humano, inclusive distribuir os órgãos dentro dos nossos espaços. E a grande atração do nosso evento tem sido o nosso nariz gigante, que está aqui atrás de mim. Esse nariz vai ser, inclusive, invadido pelas crianças e pelos adolescentes. É possível entrar nele e conhecer as suas funções e também o que ele é constituído. A lista completa de vídeos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, produzidos pela NBR, estão no YouTube, no interesse que aparece na sua tela.